Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta sexta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, principalmente política. E o nosso programa começa agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A Direção Sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta sexta-feira. Já estou aqui com a minha bancada. Hoje um pouco diferente o Casqueiro, que toda sexta-feira já está aqui com a gente, né? Assido Casqueiro, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo bem, Rochelle. Agora é a hora da senhora desligar. E é o fogão, sentar todo mundo na sala. E a senhora assistir um programa que vai ter coragem de lhe dizer a verdade. Que ninguém fica em cima do muro, não tem partido político, não tem político de estimação. Fica aí que o programa promete. E a senhora que quer saber aí como é que está o Lulinha, paz e amor, e como é que anda a política do Ceará. Fica aí, que o bicho vai pegar hoje aí, hein? É isso. Falando em Ceará, nós estamos aqui com o vereador Neto Girão, vereador do município de Maranguape. Seja bem-vindo, Neto. Obrigado, obrigado, Rochelle. Agradeço aqui o convite para a gente bater esse bom papo aqui hoje. É, você tem algumas denúncias, né? Mas antes disso, Casqueiro, vamos falar aí da Priscila Costa, né? Do Yuri do Paredão. Ela como suplente do partido, né? Vamos dar uma palavra. Gente, eu costumo dizer que política é igual xadrez, né? Quem toma o cheque mate sempre é o povo. Então a gente precisa aqui trazer para a senhora a verdade. Lembra a Priscila Costa? Eu gosto dela. A vereadora, para mim, mais bonita de Fortaleza é a Priscila Costa. E a Priscila Costa, meu amigo, ela estava com aquele cheque mate para ver se ela saía para a prefeita de Fortaleza. Os bastidores eram, mas o Yuri do Paredão vai sair agora, ninguém sabe se vai ser definitivo ou quatro meses, né? Porque esse é um acordo feito com o partido. Então ela deve ir à Brasília para ser candidata, passar lá como deputada federal. Será que essa ida da Priscila é para dar experiência para ela, para ver como é que tramita, para ela ir buscar dinheiro, para depois ela voltar a candidata de Fortaleza? Eu acredito que sim. E o Yuri não é besta. E o Yuri também é candidato a prefeito de Juazeiro. Preste bem atenção, hein? O que é política. Política é isso, amigo. Política é mexer as peças certas para que você possa lá na frente trazer um resultado. Trabalhou em pró do povo, eu vou elogiar. Não trabalhou em pró do povo, tem que tomar chibata e muita, né? Pouca não. É isso. E vamos começar com as denúncias de Maranguabe, porque o vereador Neto Girão fala que casa alugada para funcionar CAPS, que era para funcionar CAPS geral. Vamos conferir. Meu presidente, o motivo da minha inscrição hoje, fez outra casa alugada que era para ser destinada a atender a nossa população. E mais uma vez, um ano de dinheiro gasto do nosso município? E nada. Não de imóvel situado na rua Chica Amador, número 41, bairro Outra Banda. Destinado a instalação e funcionamento de centro psicosocial CAPS geral. Vocês conhecem esse novo CAPS ali? Alguém já viu? De quem dobra ali na Chica Amador? Um ano se passou. Um ano. É roubo. Roubo de tirar o atendimento das nossas crianças. Quatro mil reais por mês. Podia estar contratando outro fonoaudiólogo. Podia estar contratando aqui outro psicólogo. Podia quem quer estar contratando outro profissional médico. É isso. Explica para a gente o que está acontecendo em relação a esses imóveis que estão sendo alugados, na verdade. Na verdade, Anchela, é essa. Realmente, esses imóveis chegaram a fazer denúncia para a gente. A gente fazendo algumas fiscalizações, algumas visitas. A gente tem um problema que a gente começa a sair agora das comunidades, visitando ali as populações. E começou que a gente chegou no Parque Irassema ali, que é um bairro bom, um bairro que eu gosto muito no nosso município, ali do ladinho do Parque São João. E quando chegando lá, algumas pessoas me interrogaram sobre o posto de saúde. Aí eu fiquei naquela situação. Bom, o posto de saúde do Parque Irassema, esse posto de saúde não existe. Então a gente foi lá no Portal Transparência e, pasmem, desde 2022 estava sendo pago, com a dispensa de licitação, uma casa que parece ser destinada a ser o posto de saúde do Parque Irassema. E a casa foi lá, foi... Quando a gente deu essa denúncia, o prefeito correu lá, maquiou, abriu o posto de saúde. Ficamos até felizes, porque foi inaugurado um posto de saúde para aquela comunidade que tanto precisa. Mas, assim, ficamos tristes por saber que foi através de uma denúncia, através mesmo forçar para a população ter aquela situação. E aí vamos fiscalizar se realmente vai funcionar. E quando a gente fez essa denúncia, já chegou várias outras denúncias para a gente. Outra que me chamou bastante atenção, que foi a que passou agora, que eu falei aqui na tribuna, foi a do CAPS, que foi a dispensa de licitação também, do CAPS, lá, CAPS infantil, que era para ser destinado ali na Chica Amador, número 41. Que essa casa está sendo paga 4 mil reais por mês, essa casa. E lá estava lá uns tijolinhos, umas britazinhas, né? E dizendo que era questão de um depósito. Mas como é que faz uma dispensa de licitação para ser criado um CAPS? Onde a casa lá de Maranguape, a casa do povo, a cama de vereadores, a gente sempre tem uma de mãos dadas, junto com as crianças ali da parte da mãe dos autismos, que tem lá uns grupos. E a gente tentando ver isso, chega projetos lá, a gente tenta correr para poder remelhorar para essa população. E lá você vai conseguir uma consulta com o neurologista, passa um ano, uma consulta com o psicólogo é um ano, consulta com o fonoaudiólogo é um ano. Então o tratamento dessas crianças, e também de jovens e adultos também, estava sendo prejudicado. E quando a gente pega, desde 2022, mais uma unidade do CAPS para ser inaugurada, quando a gente vai ver é um depósito, que o gestor municipal disse que foi um erro na licitação. Como é que faz uma dispensa de licitação e tem um erro? Que dizendo que era para funcionar um depósito. E um depósito, por que naquele local? Um depósito de 4 mil reais, tanto espaço que tem no município? Nós temos imagens, nós vamos conferir agora a fala do prefeito em relação a essa casa. Olá pessoal, estou aqui com a nossa secretária de saúde, a Câmara Miss Caldas, onde eu vim aqui esclarecer um fato importante para o povo de Maranguá. Essa semana foi abordado na Câmara o tema acerca do aluguel dessa casa, pela prefeitura, a casa onde eu estou, que fica na rua Chico Amador, aqui no quarto das Osas. Abordado na Câmara como se o prédio fosse alugado e não tivesse utilidade, não tivesse sendo utilizado, o que não é verdade. Aqui nesse prédio, a feitura alugou e hoje funciona um anexo ao almoxarifado, principalmente para material de construção, como vocês podem ver no vídeo. Aqui é onde a gente reserva o material que a secretaria faz a manutenção, pequenos reparos, pequenas reformas em todas as nossas unidades. E também uma parte do almoxarifado, o que a gente não consegue estocar na Secretaria de Saúde, a gente coloca aqui neste anexo. Então, como vocês podem ver no vídeo, a prefeitura armazena aqui diversos insumos, não só de construção, como também de outros materiais, inclusive que servem para as unidades dos CAPOS. Lembrando que a gente tem todas as unidades do CAPOS funcionando no nosso município e a denúncia não faz sentido. Como vocês podem ver, o prédio é utilizado, tem serventia, é importante para o município e a gente pede às pessoas que quando forem fazer denúncias, olhem com mais cuidado o que estão denunciando e também que a população não entre em fake news, que é muito comum atualmente, principalmente nas redes sociais. Grande abraço! Então, quer dizer que essa casa agora está sendo feia para guardar material, é isso? Está sendo usada para guardar material? A resposta que foi do certíssimo prefeito, né, foi que lá está sendo o depósito da saúde, né? E, assim, até a população disse que foi um vira e mexe de carro, levando coisa, trazendo coisa, depois da denúncia, né? E hoje, se a gente chegar lá, eu queria só saber se tem realmente essas situações lá e o prédio praticamente abandonado. Quando você passa em frente, o prédio praticamente abandonado. Deixa eu entrar nessa confusão aí, tira eles dois aí para que a confusão é para mim agora, Javá. Deixa eu falar para você, Átila, meu irmão, você pagar R$ 4 mil numa casa para guardar material, vai matar o diabo, Átila. Vai matar o diabo. Paracanau, Paracanau, desculpa, Maranguá, porque não tem costume de reeleger prefeito. O prefeito que saiu era uma carniça, carniça. Deixou lá, porque eu tenho uma memória boa, seletiva, viu? Seletiva. Quando o Átila recebeu, não tinha cadeira, não tinha tomada, não tinha computador. Então, o povo tem que saber a verdade. Mas eu quero saber do vereador. Quantos vereadores tem em Maranguá? Porque só tem o senhor, o Neto Girão, denunciando. E o resto é tudo lagartixa, balançando a cabeça e dizendo amém, amém, amém. Nós não estamos no culto evangélico. Nós estamos aqui querendo cuidar do povo. E cuidar do povo é fazer o que o vereador está fazendo. Ele está denunciando. Aí o prefeito vai lá e corre. Átila, meu irmão, R$ 4 mil, Átila. É um aluguel aqui na beira-mar, Átila. Eu ficar olhando a praia, a praia do Náutico. Então, irmão, isso aí é um absurdo. Me perdoe, tá certo? E aí já tem o problema de Maranguá. O povo de Maranguá tem o costume de não releger o prefeito. E aí eu quero saber de você, Neto. Por que é que os outros vereadores estão todos calados, Neto? Por que você levantou aí e pegou o papel? Presta aqui, ó. Ó, um pegou o papel, deu uma sacudida aqui e os outros vereadores estão todos calados. Não tem o rabo preso com o vereador, nem de Fortaleza, nem de Maranguá, de lugar nenhum. Porque o papel do vereador é fiscalizar o executivo. E eu quero saber de você, Neto, por que é que está todo mundo calado e você com força de cobrar o prefeito, Neto? É, Casqueiro, é... Assim, eu gostaria de relacionar o nome de cinco colegas vereadores aqui, né? Pronto, pois traga. Abra aqui. Traga, que é importante. Porque se você está aqui como representante deles, eles também deveriam fazer um vídeo. Alô, pessoal, faz um vídeo aí com o Neto, dizendo que eu estou com o Neto, eu concordo, eu acho que aqui está errado. Porque se é para ter um carro, não é negócio de guardar material. Quatro mil reais é apartamento de aluguel aqui na Beira Mar. Aí está errado, irmão. É, se na licitação, tem dizendo uma coisa, tem que estar de acordo com a licitação, né? E aquela situação, né? Foi uma dispensa. Sim. Eles não sabiam muito bem para onde estava direcionando, né? Não tem esse negócio agora, depois de dizer que foi um erro. E a conta é simples, quatro mil vezes dez deu quatro, dá quarenta mil. Vezes doze deu quarenta e oito. Quarenta e oito vezes quatro, quanto é que deu de dinheiro? Essa casa vale quatro mil reais? Porque não é só quatro mil. Se é uma casa que está guardando tinta, está guardando andame, está guardando material, tem que ter segurança. Então, qual é o custo final dessa casa? Eu não tenho nada quanto o Átila, não. Que ele está indo levar lá um polo industrial, está certo? Mas ele tem que tirar a bunda da cadeira e trabalhar, meu prefeito. O povo precisa de trabalhar. E os vereadores não podem estar só dizendo amém, não. Não é igual a igreja que você vai e diga amém, amém. Amém, igreja. Não. Os vereadores têm que dizer, eu não concordo com isso. Está aqui o meu papel de discordar. E você vê que na hora que o Neto começou a bater, ele começou a mostrar que a coisa não é bem como o Neto disse. Quem é que está com a verdade, nós vamos saber agora. E o dono dessa casa, conta pra gente, é um funcionário? Vocês descobriram de quem é? Não, essa casa ele não é funcionário, né? Agora, da primeira casa, que é o do Parque Irassema, é um funcionário público, que isso já não pode, né? Que seria para abrigo? É a casa que seria para abrigo? Que seria do anexo do posto de saúde, né? Ah, porque tem uma que era para ser um abrigo também. Essa é a terceira casa, né? Vamos conferir agora, então, essa casa que era para ser um abrigo e, porém, está fechada. Ela é o que vê. Essa casa aqui, ela... Tem quem conhece ali bem o Maranguato, quando você passa ali da praça, né? Que passa ali do Paulingri, o Boteco Pé de Serra. Essa casa fica logo lá de direito. Essa casa, ela é alugada para a STDS, que era para ser funcionário de abrigo para os jovens, ser de demanda ali do Conselho Tutelar. Infelizmente, nós tivemos uma denúncia, onde nós chegamos nessa casa, porque Conselheiro Tutelar está pegando guarida de Sobral, de Maranguato e mandando para Sobral, porque no Maranguato não tinha um amparo, um abrigo para que o Conselho Tutelar pudesse encaminhar. Isso aí a gente se intrigou com mais essa situação. E assim, a palavra que eu tenho a dizer, vergonha. E até mesmo a gente vai redigir uma CPI, né? Que ia ser a primeira CPI da história de Maranguato, né? Que até o meu conhecimento, que a gente denominou como Farra dos Aluguéis. Que infelizmente não foi lida na casa, porque eu precisava de sete assinaturas, que precisa ter matéria de um terço. E onde aqui eu queria só relacionar o nome dos vereadores, que tiveram coragem de assinar, que foi o Francisco Elizano e o Belino, né? Vereador, Cássia Anselmo, né? Vereador, Ribamar Félix, conhecido como Ribam, né? E o Wagner Farias. Foram esses quatro vereadores, com a minha assinatura aqui na frente, que a gente tentou para poder... Que isso aqui pudesse entrar no nosso município, para que a gente pudesse trazer. Trazer à tona todas essas inverdades e que com certeza, eu tenho absoluta certeza que com essa pouca vergonha que já aconteceu, com certeza vai ter mais coisas. Mas nós vamos, independente de CPI, nós vamos fiscalizar, que é o trabalho do vereador, nós vamos para cima. E assim, pegando mais situações, vou divulgar na Câmara, peço aqui também mais espaço para que a gente possa também aqui estar divulgando, para a população entender que a arma que tem é a gente poder fiscalizar e assim eles poderem, junto com a gente, cobrar, para que isso não possa mais acontecer. E repito, dinheiro em vão que poderia estar sendo gasto com remédios, que nós temos hoje... Infelizmente, se o Maranguapense adoecer e não tiver dinheiro, ele não consegue o medicamento no posto de saúde, não consegue o medicamento no hospital. Vereador Neto, mas você está falando isso e convido. O próprio prefeito andar comigo, ou aqui vocês... Pode falar. Ou aqui junto com vocês, da imprensa, para que a gente possa visitar os postos de saúde, o hospital, para que estamos fazendo alguma inverdade. Hoje mesmo, quando souberam que eu vinha para cá, pediram para me dizer que o posto de saúde do centro não tinha medicamento. O do centro, que é ali na sede do nosso município, você imagina no distrito. Rochelle, hoje nós temos um caso na nossa saúde do nosso município, que uma pessoa para vir lá do São João da Manaria, Lagoa do Juvenal, Rato, que o nosso município é muito extenso, um carro para vir é muito caro, é de R$ 150, R$ 200 para um aposentado pagar, não tem como. E chegar e ter que voltar sem um atendimento? Isso revolta. Não revolta só como fiscalizador, variador, não. Revolta como ser humano, como pessoa. E é isso que nós vamos cada vez mais procurar, que a gente possa trazer um maranguapo melhor. Esse vai ser nosso trabalho. E queria dizer para a população maranguapense, que pode contar com esse variador, que possa continuar trazendo denúncias, que eu reafirmo aqui com uma mesma frase que o meu colega que passou aqui do lado. Aqui eu não estou com o rabo preso e com medo de situação nenhuma. Se chegar a denúncia, vou botar em pauta e vou para cima. Eu queria fazer uma pergunta a você. Quantos vereadores tem lá, Neto? Quantos vereadores tem lá? Maranguapo são 19 vereadores. 19 vereadores. Preste atenção aí, senhor. Tira eles dois aí para não dar confusão, deixa a confusão só em mim. 19 vereadores. Eram cinco assinaturas. 14 dizem amém, 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 glória, glória, glória. E aí, meu irmão, tudo que se joga na câmara, ninguém discute. Porque a grande realidade é que o papel do... A senhora tem que saber qual é o papel do vereador. O vereador, no período da campanha, ano que vem vai ter isso. O cara vai na sua casa, ele abraça, toma aquele cafezinho, naquele copo de extrato. Já tomei muito. É bom demais. Tá certo? Porque evita de quebrar... É, evita de quebrar sua louça. Então, o vereador chegou aí, dê aquele copo de extrato e olhe para ele. Dê a ele o copo. Veja ele beber o café e olhe para a cara dele. Porque tem os vereadores que fazem as caras assim, ó. Sabe como dizer assim, minha nossa senhora, essa mulher me deu nesse copo aí de extrato de tomate. E o que a gente tem que cobrar, porque entenda, o problema de Maranguape, ele já vem de 4, 8 anos, né? A gente sabe que a situação não é fácil. Agora, qual é o problema? O problema é que você tem que cobrar do seu vereador. Seu vereador está vendo a coisa errada. Mas ele não tem coragem. Por que é que ele não tem coragem? Porque o prefeito olha e diz assim, ó, tome aqui uma vaga para você. Bote ali um parente seu. Bote ali um amigo seu. Aí o vereador fica preso. Come aqui, ó. Come na mãozinha. E aí o vereador tem que ficar calado. Mas quando alguém tem coragem de se levantar, a gente tem que abrir o espaço. Tá certo? A gente tem que chamar o Átila, dar ele aqui o direito. Eu acho que a TV União tem que trazer o prefeito aqui de Maranguape e perguntar a ele. Porque esse negócio, prefeito, de botar um vídeo, né, do lado da secretária de saúde. Não tenho nada contra o senhor. Não sei nem que o senhor é preto, é branco, é moreno, é mola. Acabei de ver o senhor aí. Não quero saber, mas eu quero que o senhor venha aqui prestar conta à população. Porque, mais uma vez, para mim é um absurdo pagar 4 mil reais numa casa, 4 mil reais, né, numa dispensa de licitação para uma casa estar sendo usada apenas, exclusivamente, para poder fazer isso. Em relação à medicação, Neto, eu quero até lhe dizer. Meu irmão, vem aqui, vai ali no governo federal, governo estadual, dá um pulinho aqui que eles vão lhe receber. Tá certo? Porque o problema, existe aqui de medicação em Fortaleza. Existe medicação no interior. Pegue, traga a sua equipe. Sua equipe está aqui, traga. Vá lá conversar com o governador. Vá lá conversar com o governador. Lá tem a Secretaria da Cidadania. Vá lá, você é vereador. Cobre, mostre para o cara. Porque o deslocamento, tá certo? Quantas UPAs tem lá em Maranguape? Qual é o hospital que tem lá em Maranguape? Tem particular, tem público? Como é a população? O que é que a população pensa do trabalho do vereador? Porque agora, o pessoal que baba o prefeito, aquele pessoal que o prefeito anda e a baba cai, o que é que está fazendo agora? Ah, o Neto, ó, está aí porque quer se releger. Tem que se releger, meu irmão. Se ele está tendo coragem de trazer a denúncia, eu só questiono você uma coisa. Você já deveria estar fazendo isso há muito tempo. Há muito tempo. Sabe por quê? Porque eles vão olhar e dizer que você está fazendo isso, que está se aproximando da eleição. Aprenda isso politicamente comigo. Porque no dia que lhe botaram lá, meu irmão, seu papel não é de estar do lado de prefeito. Vereador não pode estar do lado de prefeito. Vereador tem que estar do lado do povo. Foi o povo que emprestou, deu a você a condição de virar vereador. E eu quero que você continue na sua luta, porque é um absurdo o que está acontecendo em Maranguape. E pode falar, mas não são só essas temas de imóveis. Eu estou vendo que o negócio é sério com relação a imóveis, né? A situação lá do nosso município, a situação de imóvel. E já já vai ter mais novidades, né? Que a gente está... Eu gosto de falar, mas como diz no ditado, né? Batar a cobra e mostrar o pau, né? Para não ter essas façazinhas de querer lidibriar a população. Agora, assim, nosso mandato é pautado realmente com ética, com trabalho. E a gente vem fazendo isso já com seriedade. Tenho lá um dos meus líderes políticos, né? Que é uma pessoa que eu sigo e a orientação dele. Até por um trabalho maravilhoso que ele tem na parte da saúde, na parte do social. E sim também na Assembleia Legislativa. Que é o deputado Lucilvio. Que eu queria aqui... Com certeza ele está assistindo. Queria mandar um abraço aqui para ele. E assim, esse trabalho que a gente tem... Lucilvio Girão, né? Isso. Esse trabalho que ele tem, ele é um trabalho que força a gente a estar na comunidade e ali a gente atender uma pessoa, conversar e puxar demandas. Então, aqui, desde a gestão passada, que é o meu segundo mandato de vereador, a gente tem esse trabalho de estar ali conversando com o prefeito, trazendo uma coisa, trazendo outra, procurando benfeitorias para o município. E como a gente também não cessou. Continua aqui usando a tribuna, continua aqui tentando melhorar o nosso município. E infelizmente nós estamos sendo barrados agora, porque a gente bota requerimentos que não são aprovados. A gente pede uma transparência, não é aprovada. Né? Assim, eu não entendo por que. Se tem uma conversa que o prefeito vai aqui se identificar, vai o prefeito, vai falar. Se está tudo certo, por que não aprovar um requerimento? Eu tenho um requerimento, chamando a secretária de saúde na casa, foi reprovado. Eu tenho um requerimento aqui do hospital, pedindo informações do hospital, está sendo reprovado. E está errado. É situações porque o prefeito fez uma live que ele gosta, falando das UTI do hospital de Maranguapa. Eu desconheço essas UTI. Então a gente visitou o hospital, o diretor do hospital disse para a gente que estava fechado, e depois o prefeito foi dizer que estava aberto. Então eu entrei com requerimento, pedindo a escala dos médicos, pedindo os insumos, mas foi negado. Mas você tem esse documento que comprova que foi negado, né? Tem. A solicitação, porque é gravíssimo. Deixa eu falar aí com o prefeito Átima. Só falar que ele está fazendo a função mesmo de vereador, né? É a função de vereador. Eu fico olhando, parece aquele ioiô. Será que sabe que é aquele ioiô? Que a senhora joga, ele roda lá e volta para a sua mão. Lá em Maranguapa é desse jeito. Lá em Maranguapa é desse jeito. Eu não tenho um negócio de estar aqui escondendo nada da senhora. A senhora precisa saber a verdade. Veja que a dor não é só em Fortaleza. Veja aí que em Maranguapa nós estamos com a mesma situação. Aí o Átila, eu acho bonito, quem lançou esse negócio de live foi... O Pão está dizendo que é João Teimoso, né? É, João Teimoso. Mas é, João Teimoso. A senhora bate, ele volta. E o ioiô também. Você faz assim, lembra? Que ele e o ioiô, já brinquei muito daquilo. Mas eu me retava quando ele batia e ele se espatifava. Então o que a senhora precisa fazer? Aprender a fazer o que esse programa ensina aqui todo dia. A senhora tem que escutar, a senhora tem que ver, tem que pensar, falar e cobrar. Cobrar, ir na Câmara. Por que não tem lá as audiências públicas? Tem, não tem o papel do vereador. Vereador, vem cá. Por que é que a secretária de saúde não foi na Câmara prestar um esclarecimento? É papel dela. É papel dela. Agora também, né? Dá orientação. Vamos ver quais são os vereadores que estão pedindo a ela. E elas estão atendendo e deixando de atender você. Porque o papel da secretária não é escolher o vereador que vai atender. Não é escolher se é uma demanda do vereador, primeiro ela está ali porque o prefeito foi eleito e ela ganhou. Ela ganhou o cargo dela. Porque o que acontece muito é isso. O prefeito olha e diz, encosta fulano do lado, ajuda fulano. E não é esse o papel. Mas eu também queria fazer uma pergunta para você. Porque eu sei que você quer o bem do povo de Maranguá. Está indo para Maranguá com o polo industrial. O que é que você, qual é a sua visão em relação a isso? Porque eu lhe garanto a coisa. Se o Atila não for eleito, que o processo continue. Porque você é do PP, que é o partido do Zezinho Albuquerque. O Luciano Girão é candidato a prefeito de Maranguá. Eu estou dizendo, a não ser que venha uma tempestade grande, venha uma tempestade grande e ele não seja candidato. Mas acredite, o prego já está batido, a ponta ainda não virou. Porque o Luciano Girão é uma pessoa que eu respeito e que vai sim ser candidato a prefeito de Maranguá. E vai lá brigar com o Atila. Mas eu quero saber. Vamos para o intervalo. Ela fez assim, ó. Aguarda aí, viu? Você vai beber uma água e volta, que a gente volta já já. Você vai já, conclui já a pergunta. Nós vamos para o Rápido Intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Da Hora desta sexta-feira. Casqueiro, ia fazer uma pergunta, não concluiu. Conclui agora, Casqueiro. É, porque ela fez assim para mim, entendeu? Quando ela faz assim, é que é para a gente enterrar. É o Silvio Girão, hein? Quem vai ser candidato a prefeito de Maranguá. A minha pergunta é, vai o polo industrial lá. Você tem aí o PP, que é o Zezinho Albuquerque. Que se você bater na porta, Zezinho não é besta não, hein? Zezinho é aquela velha raposa da política, Zezinho Albuquerque. Zezinho é o cara que ele não deixa de atender ninguém. Zezinho circula bem na esquerda, na direita, no centro. Zezinho conversa com todo mundo. Como é que você está vendo, como vereador, a ida desse polo industrial lá para Maranguá? Vai gerar muito emprego, gerar muita renda. Por mais que o Atila saiu, mas vai deixar um legado. Eu queria ouvir de você, porque eu sei que você não é só a crítica pela crítica. Porque eu estou aqui com o papel dele aqui, é uma vergonha isso aqui. Uma vergonha para a Câmara Municipal de Fortaleza, para o prefeito Atila, para a secretária, não ter comparecido. Isso aqui é um requerimento simples, simples, que deveria ter sido acatado em respeito ao vereador. Porque minha mãe já me dizia, desde pequenininho, você não deve e não teme. Vai lá, preste o esclarecimento e vai-se embora. Vai embora com a cabeça tranquila. Explica aí para mim, meu amigo. Casqueiro, você falou aí no nome de um grande político, né? Zezinho Albuquerque, sim, um exemplo a ser seguido, né? Grande deputado, muito líder do PP. Amigo, eu vejo isso com muita satisfação. Os olhares de Maranguape, voltar a ter renda, a situação do polo industrial. Mas lembrando bem que isso já foi um tópico que a gente bateu junto ao deputado Lucilio Girão, na época ainda do governador Camilo, que esse polo industrial ia ser, lá no São João da Manari, lá no conjunto agrícola que tem lá, que o terreno já é do estado e tem um terreno muito grande. E com essa situação agora que vai ter a Transnorda, que vai sair, que vai para o porto, ali era bem acessível por questão de água, questão de energia. A minha preocupação grande, né, é o porquê que ainda não começou a obra. Nós já estamos chegando aqui em julho, né, estamos chegando em julho, lá foi inaugurada uma pedra fundamental, mas a obra não começou e a gente sabe que é uma obra grande. Trouxeram isso para a sede, a sede merece, foi comprado esse terreno, foi desapropriado, foi comprado. Então o que é que está faltando? Se já foi feita a inauguração da pedra fundamental, o que é que está faltando para repavimentação, começar a infraestrutura para poder começar essas empresas a chegar a trazer renda, eu sou bastante aqui ciente que o nosso município de Maranguapa, ele tem que crescer na parte industrial, mas também não esquecendo da parte de serviços e nem da parte agrícola do nosso município, a nossa área rural que é muito forte. Que eu sempre digo que a nossa área rural bem investida é a curto e médio prazo, a questão industrial é a médio e longo prazo, que vai se instalar, tem esse projeto de se fazer. E no município nós temos dois grandes problemas, que é um problema de água e um problema de energia, que eu ainda não vi esses dois problemas sendo resolvidos. Eu vi a situação de quê? Comprar um terreno e inaugurar uma pedra fundamental. Mas não vi a obra ainda e também não vi resolver esses dois problemas. Que isso que deixa a gente triste e assim, será que vai ser mais uma promessa? Que vai o quê? Ah, se eu for reeleito eu termino? O povo não aguenta mais isso, o povo de Maranguapa. De promessa lá os altars já está cheio. A população de Maranguapa não aguenta mais tanta promessa e não aguenta mais estar parado no tempo como nós ficamos. Pronto, era isso que eu ia te perguntar. O centro, no centro de Maranguapa, não tem tantos comércios, né? Não é tão desenvolvido. O que é que falta pra desenvolver mais o centro de Maranguapa? Porque a maioria das pessoas, Rochelle, saem de lá pra vir pra Fortaleza trabalhar. Maranguapa é uma das cidades que mais manda gente pra cá, pra Fortaleza. Entendeu? Muita gente mora lá e vem pra cá. Mas se tivesse um comércio desenvolvido? Não, se tivesse um comércio, se tivesse, foram as indústrias. Porque é parado. Independente de quem vá lá. Porque eu também vou dizer aqui, tem aqui um aí que ganhou aí, aquele que o amor venceu, venceu zorra nenhuma, né? Pegou as casas aí do Bolsonaro e aí entregou as casas pro povo. Foi o Lula, mentira! Lula não podia construir casa em cinco meses. Isso aí é palhaçada. Tá certo? Então, se o prefeito que ganhar a eleição lá, já tem uma pedra, bota outra pedra, já tem uma casa de quatro mil, né? Que poderia estar lá, criar uma piscina, fazer aula de natação pras crianças. Essa casa aí dá pra fazer até uma festa, né? Uma festa aí pra comemorar a chegada das indústrias. E o que a gente precisa é de gente que cobre. E movimentar o comércio local, né? E que bote o comércio. Valorizar as pessoas que estão ali no dia a dia. O nosso comércio do Maranguapa, que se torna ali no centro, né? A parte gastronômica de alimentação é boa. Nós temos lá locais de comidas maravilhosas, deliciosas. Nosso mercado aconchegante, nosso centro ali, os comerciários. Mas o município precisa de renda pra rodar. O Casqueiro falou uma verdade. Nosso município tá quase sem cidade dormitório. Pessoal que trabalha em empresa ou tão indo pra Guaiúba, pra Catuba, Itaitinga, Maracanau, Fortaleza. Mas Maranguapa em si não tão ficando. E assim, quando a pessoa já tá num outro local, quando já vem, já traz alguma coisa de lá, já deixa de comprar no próprio município e aquecer aquele comércio. Eu digo muito que o Maranguapense hoje tem que ser barrista para que possa usar no próprio comércio dele. Porque Maranguapa tem muitos produtos bons. Maranguapa tem o mesmo produto que tem Fortaleza, tem o mesmo produto que tem Maracanau. Então, o que tiver em Maranguapa, que a gente possa dar crédito ao nosso Maranguapa. E assim, hoje a parte de renda do município varia a casqueira através da empresa chamada Prefeitura. Que a fonte de troca lá é cargos. Agora é uma situação de bolsa, né? Porque trouxe até aqui um parecer aqui do MP, que foi o último discurso meu na Câmara de Vereadores, que deu um bafafá. Que aqui a gente, graças a Deus, aqui na primeira promotoria pública de Maranguapa, pegou o caso aqui e botou pra frente. Porque assim, tem um histórico dessa gestão de perseguir os funcionários. Já foi assim na passada. E a gente fica triste porque o funcionário de Maranguapa, o trabalhador realmente, não tem direito a férias, não tem direito a um atestado pra adoecer e nem descontar pro INSS para poder se aposentar. Foi o que aconteceu. Pegaram os terceirizados, botaram numa empresa chamada Injet, que era pra qualificar o servidor do Maranguapa, sendo que eles foram surpreendidos com o quê? Assinar uma carta que não tinha mais vínculo com o município. E estão perdendo todos os direitos pra trás, não estão contribuindo, há mais de um ano que não contribuem, não estão ganhando nenhum salário. E assim, e ninguém sabe nem onde é que está esses funcionários. Alguns a gente sabe que estão trabalhando. E os outros? São os fantasmas? Por isso que botaram essa empresa pra poder iludibriar o sistema público. Onde é que fica a lei da responsabilidade fiscal? E assim, e essa empresa já foi paga mais de 15 milhões pra essa empresa. E o funcionalismo público do Maranguapa hoje, se ele sofrer um acidente lá no trabalho, ele vai dar entrada aonde? Tá resguardado em quê? Tem que ter transparência. Então assim, o Ministério Público pediu explicação, e aqui uma das coisas assim, que nosso município vai alavancar, se Deus quiser, que pediu aqui que fizesse estudo pra fazer o concurso. Mas eu já alerto aqui, Maranguapense, que se faça o concurso e chame. Não faça como na passada que fez o concurso e esperou o outro gestor chamar. Faça no seu mandato e chame no seu mandato. E quando chama? Porque eu conheço pessoas que passaram no concurso e não foram chamadas. Isso quer dizer o quê? O que é que faz com aquelas vagas? É. Aquelas vagas ali, minha senhora... É, a gente me fala assim, né? Eles dois são inteligentes. Aquelas vagas ali, aquelas vagas ali, é pra boi dormir. Aquilo ali é pra poder encostar o Ministério Público, que dá uma satisfação. É, mas iludido, o povo já tá. O amor não venceu, estão iludidos. 18 reais de reajuste de salário. A gasolina sobe amanhã. A senhora não sabe, não? Vai subir a gasolina, vai subir o diesel, vai subir o etanol. O amor não venceu zorra nenhuma. Então a gente precisa trazer a verdade. Agora, trazer a verdade significa dizer a você o seguinte, se o polo industrial vier realmente pra lá, pra Maranguap, vai dar um upgrade, né? Ah, vai melhorar. A cidade vai crescer. As pessoas vão deixar de sair, pra ir pra outro lugar trabalhar e ficar ali. Vai aumentar a renda per capita da cidade. Isso é importante. Veja que o vereador, ele bate no prefeito, cobra do prefeito, mas ele tá vendo que o que é benefício pra um município, ele tem que valorizar. Mas veja que ele, na palavra dele aqui, ele disse, a gestão passada nada fez. Essa gestão tá aí, em altos e baixos. Faz alguma coisa, é uma coisa. Faz alguma coisa, é outra coisa. E aí você tem que agora saber o seguinte, o ano que vem é eleição. Você já parou pra pensar? Você que mora em Maranguap, que é cidadão de Maranguap, qual é o seu papel decisivo nessa eleição do ano que vem? Porque quem vive de promessa é santo. E tem santo aí que quando o cara chega, o santo chega, já foi na igreja, o santo chega a virar assim, ó. Esse aí eu não quero mais receber aí os pedidos dele, não. Porque ele só promete que não cumpre nada, mas a gente já já vai voltar pra essa ação de Maranguap, hein? Vamos aí, Rochelle. Vamos lá, vamos chamar aqui uma pauta que os transsexuais indígenas passarão a ter vagas reservadas em concursos públicos do governo federal. O primeiro certame a ter novas regras será o do Ministério do Trabalho e Emprego. Conforme o próprio Ministério, serão 900 vagas de auditor fiscal, sendo que 45% serão destinadas a negros, 6% a pessoas com deficiência, 2% a transexuais e 2% a indígenas. O salário de auditor fiscal é de 21 mil. O último concurso do MTE ocorreu em 2013. A autorização do novo processo foi publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de junho. A sociedade quer saber quais critérios a banca usa para afirmar se a pessoa é parda ou não, ou branca, e qual etnia fica entre o branco e o pardo, né? As pessoas querem saber isso. Quais os requisitos? É, vamos lá, vamos começar. Primeiro, quem sofreu nesse país foi os índios, que tomaram tudo dos índios. Depois foi os negros, né? Porque aqui no Ceará não tem muito negro, não. Mas vai na Bahia, em Recife, né? Vai no Rio de Janeiro, você vai ver o que é negão, meu. Verdade. Igual a mim, entendeu? Você vai ver o que é negro na Bahia. Você vai ver o quanto o povo realmente sofreu. Eu sou a favor da cota. Agora eu queria saber qual é... Me explica aí o sofrimento do transexual. Qual é o sofrimento mesmo? Porque eu quero dizer com sinceridade, por que ele tem que ter direito a uma cota? Qual é o motivo? Qual é a diferença dele para mim? Porque eu estudei com o programa do FIES. Qual é a diferença? Por que eu não tenho que concorrer? O que eu acho, que quem tem que ter direito é o pessoal que tem baixa renda. Porque é simples. Alunos de escola pública. Eu fui tirar minha carteira de identidade daqui do Ceará, né? Porque eu já sou cidadão cearense. Aí cheguei lá, o cara me perguntou assim, você se vê o atendente? Gente boa demais, o rapaz. Aí disse, acho que era Guilherme o nome dele. O senhor se vê como branco ou como preto ou pardo? Aí eu disse, peraí, irmão, o que é pardo? Porque pardo, para mim, é cor de burro quando foge. O que é pardo? Porque lá na Bahia, essa história, pesquisei, faça o Google. Na Bahia, suspendeu o censo, porque o negão, o negão, aquele negão rastafari, dizia que era pardo. E que diabo é pardo? Me explica aí que diabo é pardo. Ou você é branco ou você é preto. Eu digo, eu me vejo aí como preto. Eu não me vejo como branco. Então, o cara olhou e disse, eu tenho certeza, tenho. Aí eu vou botar no concurso que a pessoa lá que é pardo. Meu irmão, vamos raciocinar. Mas se existe o pardo? É, não, existe o que é o pardo. Eu queria que alguém pudesse me explicar, cientificamente, o que é pardo. Ou o cara é preto. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu levei meu filho no dentista, aí eu cheguei e vi que a gengiva do meu filho... O WhatsApp, o pessoal responde aí. É, viu? Tá lá, ó. Que tava aqui, ó. Manda a mensagem aí pro WhatsApp. Meu filho tava com isso aqui, mas escurecido. Aí eu entrei preocupado. Aí a dentista olhou pra mim, né? Que ela era bem branquinha, cabelo liso. Aí ela olhou e disse, Pazinho, dá uma olhadinha pro senhor, é melanina. Entendeu? Seu filho, ele tem uma chegadinha aí, as suas origens africanas, né? Aí eu olhei pra ela e disse, muito obrigado. Mas a gente tem que parar com isso. É a mesma coisa. O cara teve vergonha de dizer que é evangélico. Ah, então bora fazer agora uma cota pra quem é evangélico. Vamos fazer uma cota pra quem é católico. Vamos fazer uma cota pra quem é um bandista. Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Existe mais perseguição religiosa do que tudo. Ah, você é contra? Não, pelo contrário. Eu estava lá cobrindo a 22ª parada LGBT, PI, que é I+. Já botaram mais umas letras. Eu tava lá. Eu estava lá. A minha equipe tava lá, cobrindo, sabe por quê? Pra gente saber qual é a dificuldade, qual é o pensamento. O que é que essas pessoas lutam, quais são os direitos que essas pessoas querem. É isso que a gente tem que fazer. Agora, é uma vergonha. E o Ministério Público precisa interceder, amigo. Entendeu? Ah, qual é o médico filho de pobre hoje na UFC? Me diga aí. Qual é o médico filho de pobre na UFC? Qual é o filho de pobre que é dentista na UFC? Ah, tem lá 100 alunos. Um é filho de pobre. Então a gente precisa... Porque sabe quanto custa um curso de medicina aqui fora? 12.800. Aí o menino passou a vida toda estudando num colégio particular, ocupa essa vaga. E aí na hora que ele se forma, ele quer ir pra onde? Quero ir pra Udeota, quero ir pra Guararapes, Guaralapes. Eu quero ficar aqui atendendo o povo aqui na Udeota. Que o povo é mais cheiroso, mais limpinho. O povo não tá com aquele fedor, aquela caatinga, aquele suor de suvaco. Não, irmão. Tem que ter gente que vai lá pra comunidade. Que veja a dificuldade. E tratam totalmente diferente porque foi humanizado. E os médicos não são humanizados. Aí o médico reclama. Não são humanizados. E o médico que reclama, sabe qual é o médico? É o que os filhos trabalham na Udeota. Que botam consultório do lado do outro. Aí diz assim, meu filho não vai pro interior. Meu filho daqui pra Maranguape? É um absurdo. E é pra região metropolitana, né? Meu filho, a Maria, lá tem o quê? Lá tem o anestesista, lá tem a enfermeira, lá tem o auxiliar. Porque se não tiver, eu não vou. Peraí, vamos. Eu preciso é pensar na senhora. Eu não sou candidato a diabo nenhum. Não vou mais ser candidato nunca mais na minha vida. Eu quero que política, as pessoas entendam que a gente tem que escolher quem presta. Quem não presta, manda pro quinto dos infernos. Não traz mais esse cara pra estar na política. Lugar de político que não pensa no povo é pra ir pra casa. Porque o cara que vê o prefeito desviar dinheiro da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, e vai dormir com a consciência tranquila, e não cobre o prefeito, ele é pior do que o prefeito. Porque ele é omisso e tá ali, ó, o rabinho assim, ó, preso. Rabinho preso, ó. Não dá nem pra sair, porque aí o cara vai dizer. Aí depois volta na coisa, eu fiz tanto pela senhora, eu lhe ajudei. Aí ele não sabe nem quem é a senhora, onde a senhora mora. E quando ele for aí, dê café pra ele, tá? Dê café pra ele naqueles copinhos, copinhos de extrato de tomate. E olhe pra cara, dê o café e olhe pra ele. Fica assim olhando pra ele, ó. Olha o artista ali, ó. Tomando café, ele bota o café e diz assim, hein. Ele pensando, né, o vereador pensando, ó. Cheio de borra. Essa mulher não tem nenhum coador. Entendeu? Porque é assim, eu conheço um bocado, irmão. Tinha um cara aqui que era candidato a prefeito, que ele ia no povo, depois ele dizia assim, me dê o álcool aí que eu tenho que passar aqui, porque eu posso pegar um germe. Imagina uma situação dessa. Não, mas só falando em relação às cotas, mas tem pessoas que têm a ancestralidade, que na família tem um negro, tem um índio. Então não existe o branco, casqueiro. Não existe o branco, negro. É tão complicado esse negócio de requisitos que... Muita gente fica se perguntando quais são esses requisitos. Porque a pele é clara, mas o pai é negro, a mãe é branca, a pele é clara. Eu sei, mas o pai é negro. Mas você teve lá em Florianópolis. Você viu muito neguinho lá em Florianópolis? Neguinho igual a mim? Não, no Rio de Janeiro eu vi. Pronto, mas existe o branquinho, existe o pretinho. Agora, isso aí, pra mim, é uma imoralidade. É igual a vereadora que quer doar a calcinha pra quem é... É, é, é... Existe um projeto. ...transsexual. Peraí, manda o cara comprar a zorra da calcinha dele. Manda comprar, meu irmão, a gente precisa de posto de saúde, de cápsia, a gente precisa de ambulância, a gente precisa de hospital. Procura o que fazer, deputado. Procura o que fazer, que ninguém aguenta a senhora. Pelo amor de Deus, tudo é isso aí. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se o cara namora com outro homem, parabéns pra ele. Que ele seja feliz, respeita as pessoas, construa a sua família. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Vamos parar com esse mimimi. Vamos parar com... Ai, mandou acabar, tá vendo? Vamos saber como é essa coisa. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já. Chamo de volta com o Da Hora desta sexta-feira. Nós vamos ver agora imagens de câmeras de segurança que registraram o momento em que o suspeito de sequestrar uma criança de 12 anos, abusar sexualmente dela e mantê-la como refém. Daniel Moraes Bittar, 42 anos, chegou em casa por volta das 14 horas desta quarta-feira carregando uma mala. A polícia acredita que a vítima teria sido dopada e colocada dentro da bagagem. Com a vítima na mala, Daniel subiu dois andares de escada. No apartamento do criminoso, a polícia encontrou uma garrafa de cloroformio, duas máquinas de choque, uma fita geralmente usada para amarrar as pessoas, medicamentos, objetos sexuais como vibradores, uma câmera fotográfica, cartões de memória, uma mala, DVDs e revistas de conteúdo pornográfico. Casqueiro. Vamos lá. Ainda está passando o vídeo aí, né? Sim, ele subiu dois andares com a criança na mala. Ela dentro dessa mala. É. Um absurdo. Deixa acabar o vídeo aí para a senhora. Dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Fica aí assistindo esse vídeo aí um pouquinho, enquanto eu afio a minha língua aqui para poder meter a chibata nesse vagabundo. É. Pronto. É o mínimo, né? A responsabilidade do que eu vou dizer é minha. Quem quiser me processar, a família dele quiser me processar, eu estou preocupado não. Esse rapaz aí, ele era da turma do amor venceu. Esse rapaz aí, lembra dele? Ele tem nas redes sociais dele, quando o Bolsonaro, de uma forma idiota, com aquela Venezuela dizendo, venezuelana disse assim, pintou o clima. Eles tripudiaram em cima do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro deveria morder um pouco da língua dele e jogar a língua, o pedra da língua fora. Então, o que é que aconteceu? Esse rapaz foi para as redes sociais, esse rapaz fez um texto contra a pedofilia. Aí, esse monstro pegou a menina, ele não é suspeito mais não. Ele já foi preso, ele já foi indiciado, ele pegou a menina de 12 anos, dopou a menina, botou dentro da mala, levou para o apartamento e aqui a TV União deveria... Ela não sei se ela tem imagem não. A menina foi encontrada no apartamento, presa, amarrada, totalmente dopada. E ele violentou essa moça. O banco que ele trabalhava, que não divulgaram qual era o banco, demitiu ele. E aí, eu vou perguntar à senhora, o que é que eu realmente tenho que lhe dizer sobre isso? Primeiro, dê uma olhadinha. Vigie, vá buscar e vá levar seus filhos todo dia. Eu costumo no meu programa dizer... Você sabe onde está seu... Termina o meu programa sempre assim. Você sabe onde está seu filho agora? Abraça o seu filho antes que a droga o abraça. Cuide dele, beija ele, abrace ele. O que está faltando é isso. Está certo? Esse rapaz aí, que era do amor venceu, pouco me importa. Deixa eu dizer, eu não sou hipócrita não. Porque o que eu acho que não aconteceu nesse caso aí, é a grande imprensa desse país, a que recebe dinheiro para se calar, não dá repercussão. Porque se isso aí fosse um bolsonarista, a senhora ia ver o inferno que o pessoal ia viver. Porque, ah, era ligado ao Bolsonaro, ah, porque estava com a bandeira verde e amarela. E a cor da bandeira do Brasil, que é vermelha, não é verde e amarela. Agora, esse rapaz aí, para mim, tem que ser processado, já foi preso, já foi para a cadeia. E que lá na cadeia ele vai receber o que ele merece. Uma recepção, uma recepção, viu? É, e a repercussão lá nas outras mídias foi bem abafadinha. E o pior, cadê os direitos humanos? Cadê o pessoal, que é uma criança de 12 anos, gente? 12 anos! E um rapaz desse fazia texto contra a pedofilia. Imagine quantas pessoas iguais a esse monstro tem, né? E a gente tem que ter o rigor da lei para combater esse tipo de vagabundagem, o que esse rapaz fez. É isso. E aí, Neto Girão, você queria falar ainda mais alguma coisa? Só encerrar aqui, né? Falar diretamente para a população de Maranguapo, né? Que confiem na Câmara de Vereadores, confiem nos vereadores que estão aqui defendendo os interesses. E que a gente vai fiscalizar, procurar sempre o melhor do nosso Maranguapo. Que pode contar com este vereador aqui, que a gente vai estar sempre de portas abertas. E procurar sempre o melhor trabalho e que possa botar nosso Maranguapo nos eixos para voltar ao crescimento. Se Deus quiser abençoar. Queria pegar uma frase aqui do meu amigo Casqueiro, onde ele falou aqui de políticos, que não era para voltar mais para cenas políticas, né? Não voltar mais para a Prefeitura, nem para câmaras, nem estaduais, nem federais, nem municipais. Eu costumo muito dizer de Maranguapo, não vou falar de todos, mas vou dizer de uma grande maioria do nosso município. Que os políticos de Maranguapo, eles não gostam do povo. Eles gostam do dinheiro do povo. E esse sim a gente tem que estipar realmente da política. Puxando aqui uma frase aqui do nosso amigo Luciano Casqueiro, que eu achei muito interessante aqui quando ele falou que a política tem que ser uma política boa, uma política que possa trazer transformações. Não que possa cada vez mais afundar os municípios, os estados e a nossa federação brasileira. Obrigado aqui ao nosso amigo Maranguapo. Obrigado aqui a cada um de vocês. Eu acredito que não seja só no município de Maranguapo essa questão de benefício próprio, né? Eu acredito que o Ceará, o Brasil, o Casqueiro, essa questão do dinheiro é a que a gente quer falar, não. Isso aí ela já está mandando eu adiantar porque vai acabar o programa. É uma pena. Esse programa aqui era para ter duas horas, mas já já tem Ferreira Aragão, Aragão. Cadê aqui o QR Code? Bota o QR Code aí, baixa a programação, segue aí no YouTube, tá certo? Manda aí porque essa casa aqui ela é composta de grandes profissionais. Tem a Rochelle aí que é a chefona, mas tem o Walter Bardavil, o Zé Bardavil, tem o pessoal do RH, tem aí o Felipe que vem logo depois do Ferreira Aragão com o programa de esporte. O Gabriel Viana com esporte. É, o Gabriel, né? Está ali o Gabriel. Ah, já você vai ver o Gabriel sentado aqui, viu? Ele é torcedor, não posso nem dizer que é para o pessoal não falar. Mas deixa eu falar aqui coisa para vocês. Gente, cobre do político, político tem que ser cobrado. Político que não gosta de ser cobrado, ele tem que ser abandonado. Porque o papel do político, quando eu saio para votar no vereador, eu estou entregando a saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura, tudo durante quatro anos na mão dessas pessoas. E se esse cara não é capaz de me receber depois da eleição, ele não merece o meu voto, nem da minha família, nem dos meus amigos para a próxima eleição. Veja aí o que os vereadores de Fortaleza... Hoje eu vou estar num evento, às 18 horas, cobrindo um evento lá do prefeito Sarto, que vai ser lá no estádio, lá do Bom Jardim. Eu vou estar lá com a minha equipe, todo mundo vai estar lá. Por quê? Porque a gente... Ah, o cara trabalhou, tem que trazer, eu não trabalhou. Manda para cá, manda aí, cadê o WhatsApp daqui? Bota para cá que a gente mete a chibata nele. Mete a chibata, a senhora... Ah, eu gostei desse rapaz aí que ele é meio doido. Não, não sou doido não. Eu sou justo. Eu procuro, porque aqui ninguém faz lavagem cerebral no programa da hora, não é a TV União. Hoje a TV União é a única, a única no Brasil, que faz com que a senhora escute, veja, pense, fale e cobre, sem fazer com que a senhora ache que a gente é dono da verdade. Agora, o que acontece com as outras televisões? Ah, o Lula, Lula viajou, foi para a Itália. O Lula viajou. O Lula, o Lula reclamou de uma comida maravilhosa, um banquete. Olha, rapaz, deixa eu dizer. E aí o pobre passando fome, comendo arroz com ovo e um pouquinho de farofa, de paçoca, né? Porque a gente ama paçoca. E aí vai dizer, eu queria fazer um banquete para todo mundo que está na comunidade, lá da comida do Itamaraty. Meu irmão, a gente ia levar tanta quentinha para casa, aquelas vasilinhas de marmita, né? Quando a gente vai para cada pessoa que a comida é boa, a gente bota na comida de marmita e leva para comer, dá para passar três dias comendo. E o Lula reclamando, ah, meu Deus, a comida é ruim, a comida não presta, a mulher dele esbanjando com a bolsa de 21 mil reais. E a senhora comprando aquelas bolsas, aquelas bolsas falsificadas da Luiz Vitton e andando de ônibus no terminal aqui, vindo de Maranguá para cá, e aí no metrô com aquela bolsa da Luiz Vitton. Bebê, acorda, bebê. Quem tem bolsa da Luiz Vitton não anda de ônibus, mas é de metrô, bebê. Viu? Vamos olhar, bota aquele seu raibanzinho, se arruma toda, ficar toda cheirosa. Vamos cobrar do político, fazer o que o Neto está fazendo, cobrar. Mas também no dia que o Neto errar, ele pode ter certeza, o Neto é chibata nele. Não tem um negócio de compromisso com ele, meu compromisso é com você, daí de Maranguá, com o povo do estado do Ceará, que o problema não é só aqui não, é no Brasil inteiro. É isso. E as considerações finais, Neto, fica à vontade. Muito obrigada por ter participado hoje do nosso programa. Obrigado, obrigado. É agradecer, agradecer aqui a cada ouvinte, sei que tem muitos Maranguapenses aqui, nos vendo aqui, agradecer aqui a Luciana. Temos reprise hoje às 18h30, hoje dá para você se ver. Pronto, vamos se ver lá. Agradecer aqui a Rochelle. E assim, agradeço o espaço da TV União, essa TV séria, que mostra a verdade, que doa a quem doer, mas que está aqui tentando esclarecer e mostrar aqui a verdade para a nossa população. Então aqui ficam os parabéns ao programa da hora, e podem contar conosco, quando eu falo conosco, em Câmara, vereadores de Maranguapes, que a gente vai estar sempre para dar os esclarecimentos quando for necessário. Obrigado. Muito obrigada, Neto Casseiro. Eu queria dizer à senhora que eu voltei. Eu voltei. Era só 6h, já vim 4h. Semana que vem, semana que vem, quem sabe eu volto mais dias, viu? Manda mensagem para cá, traz o homem, traz o homem. Viu? Mas brincadeira à parte, fica aqui na programação. Já tem o Ferreira Aragão, meu irmão. Assista aqui o Ferreira Aragão, essa casa é grande. Ela é gigantesca, ela está fazendo um trabalho melhor. Parabenizar a Rochelle, né? Também tem o programa do... Do Gabriel. Do Gabriel. Tudo sobre esporte. Tem o olhar municipal também. Tem o olhar municipal do Fábio Tájera. Do Valter e Valdavio. Aquele que é Valdavio, a gente boa, é evangélico, mas o outro, aquele outro do lado ali, é ex-babaló de chá, hein? Eu estou sendo sincero. É isso, Casseiro. Muito obrigada. Foi quarta-feira mesmo, desculpa. Está vendo? Quarta e sexta. Ó, meu coração, quando ela me liga, ela manda uma mensagem na calada da noite. Já está terminando, ela manda uma mensagem, amanhã quero você aqui, viu? A pauta vai ser bombástica. Está tudo aqui registrado. É isso, obrigada pela participação de vocês. Quero agradecer também a sua audiência e dizer que segunda-feira nos encontramos aqui. Le desejar um ótimo final de semana e fica agora com o programa Ferreira Aragão. Até segunda. Legenda Adriana Zanotto